Olá, estamos iniciando mais um Repensar e hoje eu converso com a diretora do grupo Arautos da Luz, que vem repensar conosco sobre a importância da arte, mais especificamente o teatro, como alternativa de entretenimento, mas também de aprendizado, porque ela vem nos trazer, falar sobre um projeto importante que vai acontecer logo mais, você já vai saber sobre esse projeto que traz lições importantes, mas ao mesmo tempo de uma forma lúdica, de uma forma agradável à nossa visão e à nossa audição. Eu tenho a alegria de receber novamente a Alna Ferreira e ela vai estar conosco no primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos estar com a atriz Sandra Martelli e no terceiro bloco nós vamos também conversar um pouquinho com o ator Ribamar Maciel. Tudo sobre esse novo projeto que eles estão preparando para nós e você logo vai saber. Alna, é um prazer muito grande receber você de novo. Maior meu ainda. Faz tempo, mas é um bom tempo que eu não apareço. Um bom tempo, você participou logo nos primeiros programas do Repensar. Temos um papo assim longo, muito, muito agradável, muito bom. Então, e aí você está voltando hoje para trazer um projeto muito bom para nós, eu acho que um projeto extraordinário não só para os espíritas, mas para as pessoas que têm um pouco de espiritualidade, que querem saber de espiritualidade. Então, nós queremos saber de você. Você quer falar um pouquinho também do grupo Arautos da Luz? Primeiro você quer já entrar direto no projeto? Olha, podemos falar um pouquinho do Arautos da Luz, que é uma coisa muito boa, muito gostosa que está acontecendo. Nosso grupo está fazendo dez anos este ano de existência, de trabalhos ininterruptos. Então, justamente veio um prêmio para todos nós, que foi participar desse projeto. Esse projeto chama Nos Passos do Mestre. Uma bênção, não é? Pois é, nossa. Então, esse projeto tem a finalidade, inclusive, de levantar recursos para as casas André Luiz, que também é uma satisfação muito grande, de usar justamente o nosso trabalho para esse trabalho beneficente, maravilhoso. Sim. E também ele foca o quê? Vamos dizer assim, além do nosso trabalho, o RW, que é uma empresa de turismo que todos conhecem, e também a TV Mundo Maior. E eles me convidaram justamente neste projeto para fazer a parte artística. E o projeto tem como objetivo levar as pessoas, no dia do evento, a conhecer de perto as experiências que pessoas vivenciaram nas excursões que foram feitas para as regiões onde Jesus viveu, por isso nos Passos do Mestre. E as pessoas, os expositores, são justamente aqueles que lá fizeram a exposição, sobre a ótica espírita ou não, daquelas passagens. Eles estavam ali ao vivo, vivendo, vivenciando tudo aquilo, e eu vi depoimentos, inclusive, de pessoas, assim, muito emocionadas e muito felizes. Então, para nós, é uma alegria muito grande de estar participando desses dois dias de evento. O que é que nós vamos fazer? Além das exposições, levar a interferências artísticas, complementando ou servindo de tema para o desenvolvimento das exposições. Isso vai desde a criação... Vem de capela, nós vamos partir de capela e passar pelo aparecimento do planeta Terra, da criação do planeta, dos povos primitivos. E ali tem aquelas experiências todas, que são as religiões que os povos desenvolveram, e ter contato com cenas muito bonitas, Moisés, Saulo de Tarso, enfim, chegar até os dias atuais. Sim. Mostrar esse trajeto. Esse trajeto. E terminar, obviamente, nos dias de hoje, né? E com a terceira revelação, que é a nossa doutrina, a doutrina espírita. E, obviamente, neste período, vamos mostrar um pouco da época em que, na França, aconteceram os efeitos físicos. Todo aquele período do início da codificação, através do Allan Kardec. Então, faremos cenas da época de 1850, com todas aquelas roupas bonitas, entendeu? E, obviamente, nos dias atuais, não podíamos deixar de falar o quê? Do Chico. Com certeza, isso. E, obviamente, também do Emmanuel. Como vamos falar deles, vamos, então, terminar o trabalho com a grande obra, acho que é a maior obra, assim, do conhecimento maior de pessoas, né? Que é o Há Dois Mil Anos. Certo. E, então, vamos ensinar a peça há Dois Mil Anos, fechando um dia tão lindo, tão maravilhoso. Pois é. É interessante porque é uma forma de aprender sobre a história, aprender esses passos de Jesus. Porque há quem fale de Jesus, mas que não sabe muito bem qual foi o seu trajeto, qual foi o seu trabalho, qual foi a sua missão. Não entende muito. Exato. E, ao mesmo tempo, nunca foi ao teatro, né? Isso é muito importante. É, sim, é um trabalho que agrada a todo mundo, que ensina a todo mundo. Exato. E que realiza até alguns sonhos aí, porque tem pessoas que nunca foram a um teatro, a um musical, a... Exato. Enfim, vão compartilhar. E vai ser uma forma muito agradável de receber tudo aquilo, né? Aqueles, às vezes, conhecimentos, ouvir aqueles testemunhos e tudo, mas também com a parte lúdica, como se colocou, né? De uma forma muitíssima agradável. Porque a arte toca realmente na sensibilidade das pessoas, né? Faz você se transportar para a época, né? Exato, né? É interessante isso. Muito, muito bom. Então, é um trabalho que estamos, assim, envolvidos de corpo e alma o dia todo. O elenco, que também é bastante numeroso, são 18 atores, mas os técnicos, todo mundo envolvido e muito empenhado para fazer o melhor. Ou seja, quem estiver presente vai ficar na memória para sempre, né? Acredito que sim. Porque isso é muito bom, né? Eu acho que essas coisas, quando são apresentadas para nós concretamente, que você vê, sente, ouve, né? Você participa, porque você participa daquela encenação, né? Você vive aquilo junto com os atores, né? Claro. Isso marca muito mais do que você só ler ou só ouvir, né? Exato. Entende mais e guarda mais, né? Guarda aquela emoção daquele momento. Isso, a emoção e a cena, né? É. Aí a gente vai para lá, para aquele tempo que talvez tenhamos vivido lá e... Com certeza, né? É. E hoje nós estamos relembrando de uma outra forma, né? De uma outra forma. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos agora com a Sandra Martelli junto para conversarmos um pouco mais sobre esse trabalho. Até já. Tchau. 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 Tchau.